E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, tudo de volta para você para trazer um mod de Dream Soccer aqui, 2018 para vocês atualizar aqui, é um elenco todinho completo aqui da Juventus com o Cristiano Ronaldo com o CR7 aqui jogando na frente aí ó, bem top demais, essa data aí que está com esse time da Juventus completo é feito pelo JDBR Gamer, beleza? Ele fez aí o elenco completo aí do time da Juventus com o Higuain 86, Pianic, Quadrado, esse aqui que eu não sei, o Bernatias, sei lá como é que se pronuncia o nome dele, Alexandro Barzali, esqueci o nome desse cara, o Cersney, sei lá como é que é o nome desse cara, o Celini, o Paulo Dybala, está aqui o Paulo Dybala sensacional, o Leinstein, o Benatia, Matuidi, também temos o Kedira, também temos o Douglas Costa, brasileiro, também temos o, como é que é, Slimane, sei lá, Slimane, sei lá como é que se pronuncia o nome dele, Manzo Kic, o cara que fez o gol aí da Croácia, o Matias Perim, aí ó, veio do Genoa direto para a Juventus, já está aqui já o Matias Perim, que com a cidade do Buffon né, teve que colocar um goleiro bom, também temos o Marquísio, também temos aqui o João Cancelo, novo jogador também do time aí da Juventus, recentemente esses, o Matias Perim e esse João Cancelo são os últimos jogadores que vieram para o time da Juventus, Christian Ronaldo também, o Can, que é um alemão, também temos o Bittencourt, acho que é assim né, o De Siglio e mais aqui embaixo temos o Rugani e o Sturaro, beleza, bem sensacional, o time da Juventus aí completo, está com o dinheiro infinito aí né, infelizmente está com o dinheiro infinito, eu não sei se tem esse mod com o dinheiro sem ser infinito. Temos aqui também as transferências que você pode contratar, temos jogadores aqui bons ó, que são definidos aí pelo olheiro, esse, esse, esses três primeiros aí, foi olheiro, olheiros que sugeriram para vocês aí estarem contratando, para estar recrutando eles para essa equipe. O time da Juventus está bem completo, deixa eu só mostrar aqui os uniformes para vocês, temos o uniforme completo, o uniforme 1 e o do goleiro 1, vamos ter também o uniforme 2, deixa eu ver aqui ó, o uniforme 2, que é o de visitante né, amarelo e azul, muito bonito, também temos esse aqui que é o terceiro, um verde, assim sei lá, uma cor meio de merda né, uma cor feia, eu achei essa cor horrível. Vamos ter também a do goleiro né, a do goleiro titular e também a do goleiro reserva, visitante e depois a do terceiro, a do goleiro beleza, bem sensacional aqui esse mod Drink Soccer 2018, é o próprio mod do Drink Soccer mano, a instalação é muito simples, se você tem o Drink Soccer original da Play Store, sei lá, salva a sua data aí, pega a sua data, muda ela de lugar, salva ela antes aí beleza. E simplesmente você vai baixar essa data que eu vou deixar na descrição pra vocês, pelo MEG e pelo Mediafire, baixe ela, extraia e coloca lá na pasta Android Data, beleza. A pasta aqui vai estar chamada com.fistors.dls3, sei lá, alguma coisa assim, só pegar ela e coloca lá na pasta Data. Vamos conferir aqui então um joguinho bem rápido entre Juventus e Milways, conferir como é que vai dar por dentro, jogando com o Cristiano Ronaldo, tá aí ó, bem top demais Juventus aí, com o Cristiano Ronaldo e outros jogadores também que vieram pro elenco aí, nessa temporada no time aí da Juventus, beleza. Bem top demais, bem completa os jogadores, tá aí o Juventus com a sua roupa, vai mostrar daqui a pouco a Juventus com a sua roupa aí nova, bem show demais, roupa bem bonita, tá aí ó, o goleirão aí. Certo, tá aí a escalação da equipe adversária, os 11 jogadores iniciais dela e tá aí, vamos mostrar agora, cadê o do Juventus? Aí ó, Cristiano Ronaldo, Higuaín, Dybala, Pianite, Quadrado, muito show demais, o time da Juventus aí, bem bacana lá, comprometeu o Higuaín no meio de campo, vai tocar aqui a bola aqui ó, vamos tocar a bola aqui direto, Quadrado, pegou essa bola, vamos tocar aqui com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo vai chegando, já perdeu a bola. Aqui vai aparecer algumas coisas no início, né, claro, porque a data aqui é tipo como se fosse no início, na divisão acadêmica, vai mostrar alguns tutoriaizinhos aqui, mas você apertando aqui, vai saindo de boa aqui. Vamos só tentar roubar essa bola, tentar marcar um gol com o Cristiano Ronaldo, velho, vai ser meio que difícil fazer o gol com o CR7, mas bora tentar, o CR7 já pegou essa bola já, ó, vem tentando, tentando, dá um chapéuzinho ali, vai tentando driblar, passou aqui, vamos ver se ele consegue aqui marcar um gol, vem chegando, entrou, passou direto no cantinho. Golaço do CR7 do time da Juventus, sensacional, Cristiano Ronaldo aí ó, camisa vestida aí ó, golaço do Cristiano Ronaldo, baixar e jogar com o CR7 já no time da Juventus, completa, pra você jogar aí, começar na divisão acadêmica e subindo até chegar à divisão elite, que vai ser sensacional, jogando com o Cristiano Ronaldo aí no time da Juventus, né cara, muito top, ninguém sabia que a Juventus no time dela aí, pensava que o PSG ia comprar, mainstream night, irmão, mas foi logo o Juventus, uma equipe que a gente nem sabia que poderia ter a opção de ter o Cristiano Ronaldo no time deles, beleza, repetição aqui, vamos ver o Cristiano Ronaldo jogando aqui, cara, vamos ver como é que tá o CR7, deixa eu passando aqui, vou mostrar aí ó, o Alexandro, deixa eu ver, cadê o CR7, mano, cadê o quadrado tá aqui, esse aqui é o Nair, aqui o Paulo de Bala, Paulo de Bala tá aí o jogador do time da Juventus, e o CR7 aqui, sensacional, o CR7 jogando aí ó, incrível, esse demais, incrível o Cristiano Ronaldo aí ó, Cristiano Ronaldo, velho, Cristiano Ronaldo é o nome dele, joga demais o Cristiano Ronaldo, sensacional, o elenco aí do time da Juventus no Dream Soccer 2018 pra vocês. Então galera, eu vou ficando por aqui, o jogo vai tá na descrição pelo MAG e pelo Mediafire, é muito simples, baixar a instalação também é muito simples, só extrair, mover a pasta lá pra pasta Android Data, e pronto, mano, tá aí já com o seu elenco da Juventus completo no seu Dreaming Soccer 2018. e pronto, mano, tá aí já com a Juventus completo no seu Dreaming Soccer 2018. Pois é isso galera, eu vou ficando por aqui, só baixar na descrição, é nóis, fiquem todos com Deus e até a próxima, falou, tchau e fui!